Ok, ok, fazendo teste de voo noturno, voo noturno, são 19 horas e 15 minutos, é ano de 2019 esse vídeo, e é um teste de voo noturno no DCS hoje, o ano aqui na missão é de 2019, são 19 horas e 15 minutos, vamos decolar, acertar uma ou duas bombas laser nesse alvo aqui, os gráficos estão carregando, vou jogar duas bombas laser nessa construção maior aqui no meio, e depois voltar, quando voltar vai estar mais escuro, os gráficos ainda estão carregando, coisa do DCS, carregou? Mané, vamos configurar aqui, Colocou uma luzinha aqui, Comunicação 1, Preset, eu criei um Preset, Preset 6, Vamos ver se esses mancebo está guardado, É mesmo? Obrigado, Bora lá Vídeo completo Decolar, lançar duas bombas e voltar, teste de voo noturno, são 19 horas e 17 minutos Mapa do Golfo Pérsico, ano de 2019, mês de junho, teste de voo noturno Quem está gravando é o Axion, tirei o Shadow Play, não é o Shadow Play que está gravando Como é que está aí? Está de boa? Está visível? Está visível? Distrito 1-1, Requestro de ir Aqui é assim, Os caras demoram a responder, viu? Teste de voo noturno. DCS World. F-16. Viper. Golfo Pérsico. 19 horas e 18 minutos. Obrigado. Para lá, vamos subir. Porque a nossa caminhada é longa. Sobendo. Deixa eu ver como é que está lá fora. Uma trimadinha para o lado esquerdo. Não tem até dó, não, viu? Se não, lá não chega no horário. Subendo. DCS World. É noite. São 19 horas e 20 minutos. Ano 2019. Mês de junho. Gravado no DCS World. No Axion. Não estou usando o Shadow Play. Estou usando o Axion para gravar. Esse drive aqui é o 432, se não me engano. Vamos ver se resolve aquela questão de gravar noturno aqui no DCS. A base aqui é atrás. Vamos virar para a nossa esquerda. E continuar subindo. Laçar duas bombas e voltar. Nosso alvo está no Waypoint 2. Ele está a... 158 milhas. Nossa Senhora. Vai durar mais de meia hora, filho. Quando eu voltar, já vão ser umas 20 horas. Doze mil pés. Doze mil pés. Vamos subir para... No mínimo, 15. Gravando o DCS World. F-16C Viper. Voo noturno. São 19 horas e 23 minutos. Vamos jogar duas... Duas bombas no Waypoint 2 e voltar. E pausar, né? Quando pausar, a gente encerra o vídeo. Depois, nós rir para ir para o meu youtuber. E ver o que vai dar a qualidade. Master Armor. Up. Já deu oito minutos de gravação. Gravando. 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 Vamos subir para 20 mil pés. Depois está a beleza. 140 milhas do alvo. Oxilando, piloto. Oxilando, piloto. 20 mil, piloto. 20 mil pés. Vamos tentar estabilizar isso aqui. Ok, estabilizando. Já foram 10 minutos de gravação. Um pouco para a esquerda, né? Um pouco para a esquerda. Um pouquinho para a direita. Um pouquinho para a direita. Um pouquinho para a esquerda. 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 1688. Aceitou. Beleza. Só esperar chegar. Chegar ao ponto de lançamento. 70 milhas. Vamos lançar as duas bombas de uma vez só. 7000. E se volverá a girar. E 1-1. 3-3. Est guts. ب familiarizando-1 2-3. Chegar mais perto Essas são 18 minutos de gravação Excesso 8, noturno 70 milhas para o alvo 70 não, 53 Vou fazer um teste aqui Laser funcionando 47 milhas DCS World, voo noturno 20 mil pés 40 milhas para o alvo 40 milhas para o alvo 80 milhas para o alvo 35 milhas para o alvo, voo noturno DCS World, como é que está a textura aí, está aceitável? Ausa é feita, 29 milhas para o alvo, 25 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 milhas para o alvo, Outro, vai descer, lá vai, bomba descendo. Laser ligado. Na mosca. Olha lá. Beleza. Voltar para casa agora. Olha lá. Voltar para casa. Voltar para casa. Voltar para casa. Eu acho que é ali, né? Vamos cair fora daqui. Dezenove horas e quarenta e dois minutos. Já tem vinte e sete minutos gravada do vídeo. Tchau. 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 Deixa eu olhar lá de novo Aí a fumaça já apagou Bom balançada 19 horas e 44 45, voltando Como é que tá o escuro aí? Tá aceitável? Só essa noite o céu aqui que é horroroso Daí eu me lembro Eu achei que era a cobertura Da carlinga aqui, né? Não, é o céu mesmo Decesso World F-16C Viper fazendo gravação no Torna Já são 30 minutos de gravação A noite está escura? Tá enxergando alguma coisa? Dá pra enxergar alguma coisa aí? Tá enxergar alguma coisa? Tá enxergar alguma coisa? E aí E aí Voltando para casa 19 horas e 47 minutos Voo noturno DCS World Já são 31 minutos de gravação Esse arquivo vai ficar gigantesco E aí 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 É filho Nem mole não Voltando para casa 33 minutos de vídeo 10 para as 8 né Ou 10 para as 20 né Olá Olá E aí E aí 11 milhas Nossa senhora Uns 11 minutos 35 minutos de gravação A noite está aceitável? E aí 7 mil libras O sol já se foi muito tempo Agora é só abrir O sol já se foi muito tempo O sol já se foi muito tempo 37 minutos gravado 37 minutos gravado 81 milhas Vamos chegar A ideia é gravar a noite mesmo Para ver se fica aceitável esse vídeo O sol já se foi muito tempo O sol já se foi muito tempo 67 milhas para pausar A noite está clara aí? 60 milhas náuticas para pausar 55 milhas náuticas para pausar 61 milhas náuticas para pausar 51 milhas náuticas para pausar Vamos lá. O rádio ali é... Lima Air Base. 2, 4, 5, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O sol já se foi. Só sobrou a iluminação natural do terreno, que é areia, né? Vamos ver quando subir o vídeo para o YouTube se fica aceitável. 30 milhas para pausar. Vamos lá. Vamos lá. Para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí A base está bem aqui, a minha esquerda A base está bem aqui, a minha esquerda A base está bem aqui, a minha esquerda A base está bem aqui A base está bem aqui A base está bem aqui Drive 432 Se não me engano Enfield 1-1, inbound É mesmo É mesmo E aí E aí Vamos pausar Vamos pausar senhores 46 minutos de vídeo Só alinhar isso aqui Tá vai Tudo ok Ok Pousamos Ou seja Pousando, né Tá um pouquinho Desalinhado, né Ok o excesso word o voo noturno teste de voo noturno vamos pausar obrigado o voo noturno Eu acho que vai dar. Agora eu tenho que concentrar aqui no pouso. Não vai dar para ficar olhando o gráfico lá fora não. Eu acho que vai dar. 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 Eu acho. Eu acho que vai dar. Eu acho. Eu acho que vai dar. 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 Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho que vai dar. final do vídeo. Eu acho que vai dar. 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 Eu acho que vai dar.